Os porcos chegou, os porcos chegou, a policia, a policia, a argentina, tem muito policia, a direita, a direita, muito policia, a esquerda, muito policia. O que eu sinto por você, vou passar para os meus filhos desde o dia em que nascer, e me parte o coração quando lhe vejo perder, conto as horas, meu Palmeiras, para apoiar você.